Tu vai ver coisa, menino, tu vai ver coisa. Aqui o gato no coxo do cavalo, a Kiara tomando solzinho, hoje finalmente saiu o sol. E ali ó, a Kiara tomando solzinho, o Sirius também, e o gato tomando sol no coxo dos meus cavalos. Que isso, cara, o que você tá fazendo aí? Isso nem é nosso, né? Ó o tipo, ó o tipo, tá tomando solzinho ali ó, o Sirius também, ó, tá relaxado. Finalmente São Pedro desistiu da guerra, né São Pedro? Agora veio o solzinho, olha o macel do cão que tá aqui, cara. Mas finalmente saiu um solzinho e os bichos aproveitando, até o gato tava no coxo lá tentando se esquentar. Missão de hoje é fazer as cocheiras dos meus cavalos, né, improvisada por um tempo, né. O que que era pra pegar mesmo? Példra? Luiz? Tá. Essa parte do vídeo já era antes, né, que eu tô usando com a câmera mesmo, né, eu tava dando remédio pro Pingo, né, que ele tava com um machucadinho na bundinha dele, não sei se ele tava coçando demais, enfim, não sei. E aí eu tava passando um prata, só que ele reagiu, né, porque ele não é acostumado com prata, né, com o barulho do spray, mas eu fui mostrando pra ele até que ele deixou passar. Na primeira vez ele deu uma reagida bem brusca, assim, mas depois eu fui mostrando o barulho do spray pra ele e aí ele deixou bem tranquilamente. Depois fui levar eles pro pasto. Aí eu pus na cabeça que eu queria fazer uma cocheira logo pros meus cavalos, não tinha dinheiro pra fazer uma desde o zero, né, então essas cocheiras eram bem longas, então eu aproveitei. Já que é grande e comprida, a gente pode fazer duas aqui, vai ser o tamanho mínimo que uma cocheira deve ter, mas vai funcionar, pelo menos por enquanto, até eu poder fazer a cocheira dos meus cavalos, né. Então foi o que eu fiz. Eu botei meu marido pra trabalhar também, que nem um doido, fazendo buraco o dia inteiro, colocando madeira, pregando pra lá, pregando pra cá, meu Deus do céu, vocês não tem ideia do trabalho que eu dei isso aqui, gente, você tá doido mesmo. Aí, como sempre, eu tento ajudar, mas sou uma menininha fraca, mas atrapalho que eu ajudo, ele mandou eu ir catar pedra, literalmente, então eu saí dali e fui catar pedra, porque eu só tava atrapalhando ele, então tá bom, né. Lá fui eu catar pedra pra conseguir deixar mais compacto o piso e mais firme a cerca. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, eu não gravei vídeo hoje de manhã, porque não deu tempo, então eu decidi gravar um vlog, ontem de manhã, no caso, tô gravando esse vlog de ontem, e vou postar hoje, que já postei, mas enfim, vamos atrás de pedra agora pra fazer as cocheiras dos filhos da Kiara, porque eles tão passando frio, coitadinho. No começo eu não gravei, mas a câmera gravou, né, ali a camerazinha, mas enfim, vamos lá, eu decidi atrás de pedra, vamos atrás de pedra, então. Tá ficando bonitinho, ó, 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 tava trabalhando aqui, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, saiu sozinho, as três marias tão lá, ó, fazendo fervo, espiando aqui da cocheira. Até o carro passando devagar pra olhar. Ah, meu Deus, eu escovei vocês hoje! Olha lá, os três. Meu Deus do céu, vocês gostam de me dar trabalho, né? Os três. Olha lá, o pingo com a bundinha cinza, que eu passei prata nele, que tava com machucadinho na bunda. Vamos voltar a trabalhar. Vamos voltar aqui na cocheira da Kiara e do Siris. Só tínhamos um objetivo, terminar essa cocheira hoje. E como eu conheço muito bem a minha égua, ela é um limãozinho, parece que ficou um limão o dia inteiro, bem chata. Pra ela não ficar querendo mordendo as bundinhas do Siris nem a cara dele, eu fiz meio que uma barragem ali, uma parede. Pra ela não conseguir alcançar ele enquanto ele tá comendo, ele tá de boa ali, porque a gente sabe que a Kiara é a Kiara. E é a Kiara, é a Kiara, né? É, sério, a gente terminou esse negócio de tarde. Começamos de manhã, depois de dar ração dos cavalos e soltar eles e terminamos bem finalzinho da tarde. Gente, foi muito, corrido demais. Caramba, eu não esperava por tanto trabalho, mas deu trabalho demais. Depois de concluída, a gente colocou a Kiara, deixei a Kiara ali, coloquei ela certinho, fechei, acompanhei ela pra ver se ela ia ficar de boa. E ela ficou de boa, como sempre. Fizemos, gente. Eu parei de gravar porque eu tava cansada. E agora é 4 da tarde, desde manhãzinha fazendo. Fiz um suporte pra aguentar o peso do portão, que Deus o livre, esse portão é pesado pra Deus, meu Deus do céu. Vamos ver como que ela vai se comportar aqui. Né, Kiarinha? Vamos ver como que vai ser. Né? Por enquanto, são cocheiras, é uma cocheira provisória, né, pra dois cavalos que a gente improvisou, já que as cocheiras eram bem largas mesmo. Pelo seguinte, porque a Kiara e o Silvio estavam passando, ficaram 10 dias na chuva, ajudou bastante deles. Tanto que de madrugada fui ver como eles estavam pela câmera. Não, pela janela. E o que aconteceu? A Kiara tava deitada nesse cimento duro aqui. Ela deitou aqui porque ela tava cansada de ficar em pé, não queria ir na chuva pra deitar na chuva e tava cansada. Daí ela deitou ali e esfolou um pouquinho o joelhinho. Porque não pode, o cavalo deitar num lugar duro, né? Então, ela tava querendo mesmo um lugarzinho assim pra poder descansar. Eu espero que ela goste. Não é tão grande? É o tamanho mínimo que a cocheira deve ter? É o tamanho mínimo que a cocheira deve ter. Mas, enquanto eu não puder fazer uma cocheira maior, eles ficaram aqui. A Kiara aqui, ó. Daqui até aqui tem 3 metros por mais ou menos 2,60, 70. É a cocheira menor que um cavalo pode ficar. Tem lugares que tem cocheiras menores que isso, mas não é recomendado porque o cavalo não pode nem andar em círculos dentro, porque é muito pequenininho. Essa aqui já é extremamente pequena. Mas é aquilo que eu falo. Eu só vou deixar eles aqui quando estiver realmente chovendo muito demais, com raio, tudo. Ou se estiver muito, muito, muito frio. Senão eles ficam soltos a campo mesmo, dormindo a campo. E vai morrer o pezinho? Ai, eu coloquei o cocheiro. Ele chamando ela. Ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Tá aqui ela, Sirius. Tá aqui. Aquele coche ali é de comida, mas eu também dou sal, né? E aquele ali de comida também dou sal. E, por enquanto, o coche de água eles vão dividir, né? Eu vou ver se vai funcionar assim, senão eu vou ter que adaptar, porque se ela ficar morrendo ali quando quiser tomar água, então daí eu tenho que trocar. Mas eu vou dar um jeito, né? O Sirius chamando ela. Sirius, ela tá aqui dentro, Sirius. Vou tirar essa mangueira, senão ele acha que a cobra dele não entra. Joga essa mangueira pra cá. Ela tá aqui, Sirius. Tá aqui. Ela tá aqui, ó. Vem cá. Venha. Venha ver ela. Olha como ele chama ela. Oi, Sirius. Ela tá aqui. Olha, ele começa a ficar ansioso e ele começa a se cagar todo. Ele vê que ela não tá perto e já fica meio nervoso. Começa a ficar com o intestino frouxo. Olha lá. Para de gravar no banheiro, mamãe. Tem ela aqui, ó. Vamos ver como que eles vão se acostumar, né? Eu espero que não tenha sido um trabalho em vão, né, cara? Se comporte aí, tá bom? Banho é pequeno, mas é por enquanto, tá? Só pra você não ficar passando frio e deitando no concreto gelado. Machucou o joelhinho de ação. Aí, nesse momento, eu trouxe o Sirius. E, claro, quando ele viu ela, ele já começou a relinchar e tal. Aí, não foi tão difícil colocar ele na cocheira, gente. Mas, quando a gente conheceu ele, já sabemos que ia ser impossível colocar numa cocheira dessa esse cavalo. Mas ele entrou de boa. Ele deu uma olhadinha, assim. Deu uma expressão de preocupado. Angustiado, mas ele entrou. Aí, eu deixei um pouquinho, tirei o cabresto, ver como que ele ia reagir, agradei bastante ele. E, assim que eu saí da cocheira, ele ficou meio que assim... Será que eu fico? Será que eu saio? A que hora tá aqui? Mas, acho que eu vou sair. Ele até que ficou um tempinho ali. Pensando se saía ou se ficava. Aí, até que ele saiu. Aí, ele saiu. Aí, eu fui lá, peguei uma cenourinha, né? Dei uma cenourinha pra ele, pra tentar incentivar ele a entrar mais vezes na cocheira. E, claro, tem que dar paqueada também, né? Que se der só pro Sirius, Nossa Senhora. Ela faz escândalo, né? Aí, eu usei a cenoura pra incentivar ele. Fiquei deixando ele quase chegar na cenoura com a boquinha. Mas, eu fui meio que fatigando ele querer entrar na cocheira. Até que eu deixei a cenoura no coxo dele. Ele esticou o pescoço máximo que pode. Máximo, máximo. Até que ele viu que ia ter que entrar. E, aí, ele entrou. Comeu a cenourinha e ficou tranquilex lá dentro. A chiarinha também ficou tranquila. Mas, daquele jeito limãozinho, né? Ele chega perto e lá quer morder. E, é a Chiara. A Chiara é única. A Chiara é a Chiara. Vocês sabem disso. Mas, ela aceitou ele. Ele não ficou se escandaleando, nem nada. Ele viu ela ali, ele também ficou de boa. Até porque ele acompanha ela. Ela é meio que a matriarca dele, né? A madrinha ou com ele. Então, ele fica... Onde ela vai, ele vai. Não importa. Então, ele ficou bem tranquilo com ela ali dentro. E, eu fico feliz por isso. Aí, eu deixei a porta aberta. E, ele sai e entra quando quiser. Ó, depois de uma cenourinha, uma conversa. Convencemos o garoto a entrar, né? Esse eloso. Ele entrou a primeira vez com um olhar bem apreensivo. Pode sair? Vai sair quando quiser hoje, tá? Entrou com um olhar apreensivo, assustado. Meio... Depois que eu me ofereci com um cenourinha lá dentro, ele já relaxou. Já entrou mais tranquilo. Né? Eu te amo demais, cara. E uma novidade muito boa, gente. Esse cavalo não pode mais voltar pro antigo dono, porque eu paguei. Finalmente paguei todas as parcelas desse cavalo aqui. Então, o Sirius é oficial meu e do canal. Então, o cara não pode vir querer pegar ele e voltar, deixar do jeito que tava o cavalo. Ó lá. Ele eu vou deixar solto hoje, com a porta aberta. Porque quando ele quiser entrar na cocheira, ele entra e quando ele quiser sair, ele sai. A vontade dele, pra ele se acostumar. Porque ele não gosta de ver o apertado. Como vocês bem sabem, quem conhece o cavalo, conhece muito bem. Então, eu vou no tempo dele e não ele no meu tempo. O que que faz com uma coisa dessa? Roubou tudo, né? Roubou tudo. Roubou meu marido, roubou a caminha, roubou o coche do cavalo, roubou a brusa. E você não é meu, cara. Você apareceu aí. Você é louco de brabo. Aí, ó. Trocando a mulher pelo gato. Deus, o livre. Aí, depois eu fui dar ração pra eles, né? Deixei a raçãozinha dele ali. Entrei na baia da Kiara. Ela já fica curiosa com a ração, né? Opa, ração, me dá aí. Aí, eu entrei. Dei a raçãozinha lá no coche dela, no canto lá. Ela já foi lá tranquila. O Sirius ficou ali olhando. Oxa, será que eu entro? Meu Deus, será que eu posso entrar? Será que eu entro? Meu Deus, a ração tá ali. Será que eu entro? Fechei aqui a linha ali certinho, né? Ajeitei tudo arrumadinho ali. O Sirius ali atrás. Será que eu entro? Será que eu entro, cara? Meu Deus, não sei se eu entro. Meu Deus, é perigoso. Não sei. Aí, eu convenci ele. Chamei ele com a ração dele. Coloquei no coche dele. Falei, eu vou entrar. Se tiver um dinossauro aqui dentro, dá nada. Eu vou comer. Aí, ele entrou e sucesso. Ficou ali tranquilo. Comendo bem de boa. E eu fui alimentar os outros cavalos também. Olha o pato ali. Onde não deveria estar, né, pato? Olha lá, ela comendo lá. E ele comendo aqui, viu, mamãe? Comendo! Bem isso que eu quero. Que ele queira entrar e se sinta bem, né? Coloquei dois coches d'água por garantia pra eu não querer morder a cara dele quando ele for tomar água lá, né? Porque eu conheço minha égua, né? E eu conheço meu cavalo também, né? Todo sujo, né? Que deitou na lama, né? Todo estrumpinhado. Não sei o que alguém fala. Nossa, ela não escava o cavalo. Ele não cuida. Tudo espinhado. Tá uma lama no cão aqui, gente. Eles estão deitando todo dia na lama. Tá velho no cão. Olha lá. Estamos tentando tirar lama lá ainda, velho. Tá um cão. A gente pisa lá no supetal. Olha que bonitinho que tá meu pé. Olha a minha calça. Nossa senhora. Olha a blusa, gente. De barro. Misericórdia, gente. Meu Deus. É. Quem quer lidar com o cavalo, não tem que se importar com ser limpinho, não. Demais. Tomei um banho agora que tava horrível. Hoje foi bem corrido fazer nossas cocheiras. E que evolução dos cílios, né? Por exemplo, quando a gente comprou ele, fiz toda a apelação que eu precisava. Infelizmente, a vaquinha nem chegou na meta, mas eu não sei o que eu vou fazer ainda. Pra fazer sorteio, né? Sobre o cavalinho da Old Generation Personalizada, né? Que era sobre a vaquinha, né? Esse cavalinho ali, ó. Não chegou nas metas ainda. Não sei como que eu vou continuar, né? Mas vamos ver. E seguinte. Quando o Sirius chegou, a gente comprou ele. Parcelado 200 milhões de vezes. Mas enfim. A gente lembra que pra fazer o dente dele foi difícil, porque eu tinha que chegar na garagem. Ele tinha muito medo de entrar na garagem. E era bem maior, né? Era aberta, ventilada. Bem maior. Não era um quadradinho, assim. E ele não entrava de jeito nenhum. Nem sedado ele conseguiu entrar direito na garagem. Foi um perrengue de colocar ele na garagem mesmo sedado. Porque ele tinha medo de lugares apertados. E olha como ele entrou na caixinha hoje, né? Uma baia bem pequenininha. Tá até agora lá comendo feno agora de noite, né? Ele entrou lá e tá de boa lá. Só no começo que ele ficou meio receloso, assim. Mas ele entrou. E que evolução. Porque quando eu comprei ele, ele não ia entrar numa cocheira. Desse jeito, não. Não ia. E ficou feliz, né? Que ele tá evoluindo. Tá perdendo os medos. Os traumas, né? Que infelizmente ele passou. Antes de a gente comprar ele, né? Mas é isso. O vídeo de hoje foi pra gente construir a cocheira. Revoluir com os sírios, né? Aos pouquinhos. E agora que parou de chover finalmente nesse fim de mundo. Meu Deus do céu, né? Que chuva. Como que tava o tempo aí na casa de vocês? Porque tava chovendo demais. Agora saiu o sol. Então acho que a partir da manhã já dá pra começar a montar os cavalos. Montar os sírios. Montar a Kiara. E explorando por aqui com ele, né? Cavalgando com eles. Treinando os sírios que ele tem em pista. Aqui é bem melhor que lá. Né? E é isso. Então galera, deixa o like se estão gostando desse vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito. E eu acho que é isso galera. Um beijo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.